As emissoras associadas de rádio apresentam Retrospectiva 1972 Vitórias e derrotas da humanidade em mais um ano Fatos que foram manchetes no Brasil e no exterior Notícias que passaram definitivamente para a história Figuram entre os acontecimentos em destaque neste programa Uma produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro Repicam os sinos das igrejas Fanfadas saúdam o ano novo que chega Coros entoam alegres canções em todas as línguas A eles as lojas Elau juntam suas preces agradecendo a Deus pelos dias de paz Ordem e trabalho que deu ao nosso país As lojas Elau desejam a você particularmente E a todos os seus amigos, clientes e fornecedores Um ano novo cheio de paz, amor e progresso Feliz ano novo das lojas Elau Ao raiar o ano do sexto centenário Desejo refletir antes de tudo No grande passado desses 150 anos No retrospecto desse século e meio de vida independente Encontramos a inteligência A cultura e o caráter do nosso homem Em todos os domínios do pensamento e da ação O ano começou com variações extremas nas condições do tempo O sol e a chuva se intercalavam causando problemas graves Para os cariocas o pior temporal foi dia 6 Provocando vários desabamentos No setor esportivo o Brasil conquistava mais uma vitória Henrique Becken, o Bequinho Vencia o torneio da Inglaterra Ganhando o título de grande mestre internacional de xadrez Os brasileiros vibraram muito com a conquista E o diretor do centro educacional de xadrez Amâncio Carvalho declarava Mequinho pela sua idade e pelo seu nível em xadrisco Tem capacidade de chegar ao mundial Isso não é para muito breve Logo no dia 4 Ocorria o primeiro assalto a banco na Guanabara Foi na agência Leme do Banco Boa Vista Dois meses e meio depois do desabamento do elevado Paulo de Fronten Ainda era grande a expectativa em torno do caso O setor administrativo da Guanabara vivia momentos de crise No dia 10 o governador recebeu laudo técnico Revelando erros no projeto e nas obras No dia seguinte o secretário de obras pediu demissão Da Ásia vinha uma notícia curiosa Foi encontrado um sargento do imperial exército japonês Que há 28 anos vivia isolado do mundo Aguardando o final da segunda guerra Foi difícil convencer Shokishi Yokoi Que o Japão tinha sido derrotado há anos O mundo artístico perdia um de seus maiores astros Aos 83 anos morria em Paris Maurice Chevalier Desde os 13 anos ele se dedicava ao cinema e à música Aqui no Brasil morriam duas personalidades Uma do meio político, o senador Milton Campos E a outra do setor artístico Era o compositor Miguel Gustavo Que entre outros sucessos Fez o Brasil vibrar com o hino da seleção A primeira catástrofe do ano Foi a explosão de um depósito de munições em Bangladesh Causando a morte de 200 pessoas E ferimentos em outras 300 Na Espanha ocorria o primeiro desastre aéreo Com 104 mortos Uma vez Flamengo A torcida do Flamengo tinha uma grande alegria Com o primeiro gol de Paulo César Que acabara de ser contratado Vai para a frente o Flamengo com o Rogério Abre nas costas de Alfinete o Aloysio Rogério prende o jogo Centra Paulo César E o outro gol Gol Na parada de sucessos Roberto Carlos se mantinha em primeiro lugar Com Debaixo dos Caracóis de seus cabelos Música gravada nos Estados Unidos Debaixo dos Caracóis E o mês de fevereiro começava com o assassinato do marinheiro inglês David Cutley Na Guanabara Órgãos de segurança explicavam que terroristas praticaram o crime Para criar problemas internacionais A viagem de Nixon a Pequim Prendia a atenção do mundo Significava o fim do isolacionismo chinês Que durou 22 anos O presidente dos Estados Unidos O primeiro ministro Xu Enlai E o presidente Bao Tse Tung Assinavam acordos estabelecendo intercâmbio cultural Ao final da visita Nixon admitia que continuavam grandes divergências entre Washington e Pequim Mas destacava que as duas nações haviam começado a derrubar o muro que as separava a uma geração O maior incêndio do ano aqui no Brasil foi o do edifício Andraus em São Paulo 26 andares pegaram fogo quando cerca de 2 mil pessoas ocupavam o prédio 16 mortos e 345 feridos resultaram da tragédia Fevereiro teve 11 assaltos a bancos na Guanabara Os bandidos levaram um total de 916 mil cruzeiros além das armas dos 11 guardas O Rio estava transformado e começava a viver sua grande festa O Carnaval Com este samba enredo A escola Império Serrano conquistava o primeiro lugar no desfile do Carnaval Carioca Em segundo ficava Portela e em terceiro a Mangueira O resultado final saiu no dia 18 quando começou a grande festa de Madureira Onde muitos barris de chope foram consumidos Ao mesmo tempo em que se registravam tumultos Mas em meio às alegrias o Carnaval Carioca se transformava também em tragédia Durante os 4 dias 116 pessoas morreram em acidentes de trânsito Homicídios, alcoolismo e afogamentos Apesar da vitória do Império Serrano Foi este samba de São Guilherme o maior sucesso do mês O mês de março se iniciava com a mudança de presidente no Uruguai Juan Maria Bordaberri substituiu Jorge Pacheco Areco Na Guarabara registrava-se o sequestro do garotinho Sérgio Castro Filho de um conhecido corretor de imóveis O menino só foi libertado após o pagamento de 400 mil cruzeiros O Brasil começava a enfrentar problemas com o limite de 200 milhas de mar territorial Um navio russo fugia após ter sido localizado por aviões da FAB Em Brasília o governo anunciava máximo rigor na fiscalização Alejandro Lanucci, presidente da Argentina Veio ao Brasil para uma visita de 4 dias O visitante esteve no Rio, em São Paulo e Brasília Onde assinou uma declaração conjunta Enquanto na Guanabara o incêndio assustava muita gente Destruindo parte do hospital do INPS em bom sucesso Nas Antilhas, o fogo acabou com o navio brasileiro Barão de Mauá Matando oito tripulantes O governo socialista chileno de Salvador Allende Começa a ver agravado seus problemas internacionais Com a denúncia formulada pelo colunista norte-americano Jack Anderson Segundo a informação A empresa ITT e o próprio governo dos Estados Unidos Estariam envolvidos num complô para derrubar Allende Quando terminava o mês de março Vinham da Petrobras uma notícia alegre e outra muito triste A boa informação era descoberta de novas jazidas de petróleo no Espírito Santo A notícia triste era a explosão na refinaria Duque de Caxias No raio de muitos quilômetros, cariocas e fluminenses puderam ouvir estrondos Na estrada Rio Petrópolis, motoristas apavorados abandonavam seus carros E moradores em bairros próximos deixavam suas casas correndo para as ruas No final da tragédia, a Petrobras explicava que tudo começou com vazamento de gás Provocando excessivo aumento da temperatura de um tanque Mais de 30 funcionários morreram Durante o mês de março, Antônio Marcos estreou no cinema E sua música, a oração de um jovem triste, esteve entre os primeiros lugares da parada de sucessos Cabelos longos Após as comemorações de mais um aniversário da revolução O mês de abril começava com as declarações do presidente Médici Anunciando a adoção de medidas de combate à inflação Estamos permanente decididos A encurtar as distâncias que nos separam dos países altamente industrializados E poucos dias depois destas declarações O governo federal baixava a isenção do imposto sobre produtos industrializados para o setor alimentício A medida tinha por objetivo conter a alta do custo de vida Da área da saúde vinha uma boa notícia No dia 8 de abril completava-se um ano sem nenhum caso de varíola no Brasil Com o pagamento de 3 milhões de cruzeiros pelo passe de Tostão O Vasco completou a maior transação esportiva da América Latina O desaparecimento de um samurai da VASP na ponte aérea Rio-São Paulo Mobilizava do dia 12 para o dia 13 de abril todo o esquema do salva-aéreo Os destroços do avião foram localizados horas depois de ter caído em chamas do Morro Maria Cumprida No município fluminense de Petrópolis Estavam mortos todos os 25 passageiros e tripulantes E a bruxa parecia estar solta no Brasil Dois dias depois do acidente do samurai Caía na selva amazônica um Catarina da FAP Que conduzia uma comitiva de oficiais do exército Morreu o major que comandava o avião E os outros 14 ocupantes do aparelho ficaram feridos As comemorações dos 150 anos de independência se intensificavam com a chegada do navio Funchal ao Rio Trazendo os restos mortais de Dom Pedro I e o presidente de Portugal, Américo Tomás Entre os destaques internacionais de abril figuram A República Livre de Bengala, Bangladesh Sofria uma nova catástrofe com um furacão que matou 200 pessoas Ferindo 500 e deixando 30 mil ao desabrigo Na Argentina, terroristas assassinaram o industrial Oberdan Salustro e o general Juan Carlos Sanchez Que tinham sido sequestrados O maior assalto a banco em abril na Guanabara Foi na agência Meyer do Banco Alis de Investimento Em apenas 3 minutos, 8 bandidos roubaram 690 mil cruzeiros Na parada de sucessos, o destaque de abril foi a versão de Nazareno de Brito Só para mim, cantada por Joelma Se o mundo em amor transformasse Para os ouvintes da Super Rádio Tupi, um feliz e próspero ano novo Desejam as lojas Elau Enviando a todos os seus amigos, clientes e fornecedores Os seus mais sinceros agradecimentos pelas atenções dispensadas neste ano que termina E pedindo a Deus que 1973 traga a maior compreensão entre os homens Fazendo-os abominar a guerra, os crimes e as injustiças Feliz ano novo das lojas Elau Em primeiro de maio, dia do trabalho, o presidente Médici reafirmava como metas básicas de seu governo Uma melhor distribuição da riqueza comum e a participação de todos nos frutos do progresso De repente surgia um novo ídolo nacional Eduardo Varela Teixeira, carioca de 23 anos Tornava-se o maior ganhador de loterias do mundo Recebendo 11 milhões de cruzeiros ao acertar o teste 85 da loteria esportiva Eduardo agradeceu a Super Rádio Tupi do Rio Onde acompanhou todos os resultados, ouvindo inclusive alguns palpites Aos 77 anos morreu nos Estados Unidos o diretor e fundador do FBI, Edgar Hoover Era o mais antigo funcionário público norte-americano Foi na Itália o mais grave desastre aéreo do mês de maio 115 passageiros e tripulantes morreram quando um DC-8 da área Itália Chocou-se com uma montanha na região de Palermo Na área esportiva, o destaque era o retorno de Gerson ao futebol carioca O Fluminense comprou o passe do craque por 1 milhão e 800 mil cruzeiros Ainda nesta época, o tricolor acertava com o Artime e Ariersílio A violência chegava às prévias eleitorais dos Estados Unidos O candidato George Wallace era baleado durante um comício em Maryland Arthur Bremer, o crevidoso, foi preso em flagrante Foi em maio que a quadrilha do bandido Liesse de Paula Pinto Completou 50 assaltos a bancos, segundo o cálculo da polícia Nesse mês, quatro agências cariocas foram assaltadas Mas o maior assalto do mês não foi contra bancos E sim nos escritórios da empresa aérea Cruzeiro do Sul do Rio Funcionários da companhia aguardavam em fila o pagamento Enquanto os ladrões levaram 500 mil cruzeiros que seriam destinados ao pessoal Em São Paulo, o trem da Sorocabana chocou-se com uma carreta que estava presa nos trilhos no bairro da Lapa 13 pessoas morreram e outras 125 ficaram feridas Ainda em São Paulo, o homem sequestrou o Electra da Varig que fazia rota para Curitiba Obrigando o piloto a retornar a Congonhas No aeroporto entrou em ação um forte esquema policial militar Evitando que o aparelho levantasse voo O pirata aéreo chegou a receber um milhão e meio em notas de 50 e 100 cruzeiros Além de três paraquedas Quando Electra foi atacado, o sequestrador Nelson Mesquita suicidou-se Durante o mês de maio, o destaque da parada de sucessos foi para Odair José Com a música, Vou Tirar Você Deste Lugar Eu vou tirar você desse lugar Logo no começo do mês de junho, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e França Assinaram o Acordo de Berlim, regulamentando o fim da Guerra Fria Em Londres, a rainha Elizabeth comparece ao sepultamento de seu tio, o duque de Windsor Que morreu na França aos 70 anos, após ter trocado a coroa pelo casamento com uma americana divorciada No domingo 11 de junho, começavam os jogos da Taça Independência Que ia se tornar uma decepção para muita gente que desejava ver a atuação das grandes seleções do mundo Inesperadamente, o ministro Rocha Lagoa renuncia ao cargo Sendo substituído por Mário Machado de Lemos, que era secretário da Saúde de São Paulo O novo ministro se declarou preocupado com a luta contra o câncer Surgem novas enfermidades, que são as enfermidades da civilização Entre as quais se encontra o câncer, as doenças cardiovasculares, etc O Brasil se comoveu com a morte de uma atriz, que se tornou símbolo do liberalismo e do amor à vida Leila Diniz morre num desastre aéreo na Índia Olha, eu me preocupava um pouco, eu sempre ficava preocupada Porque sempre eu soube que a minha maior força era a minha energia, a minha alegria e a minha vontade de viver Então você veio bem perguntar um negócio que sempre me preocupou Eu tinha muito medo de perder isso, sabe? Leila Diniz morreu aos 28 anos, deixando Janaína, sua filha de apenas um ano Ainda em junho, a pena de morte era abolida nos Estados Unidos em votação na Suprema Corte de Justiça Este mês, registrou o maior número de casos de assaltos a bancos na Guanabara Bandidos levaram 589 mil cruzeiros de 12 agências Durante o mês de junho, Moacir Franco reviveu seus bons tempos Ocupando lugar de destaque nas paradas de sucesso com a música Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais